Compre e venda skins no marketplace internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Depois que eu... Funciona! Olá, guys. Estamos aqui na conta dos duas balas. Duas balas que já fez profits insanos aqui no CSGO.net. M4A4RAL, 5.800 dólares. Duas balas é firme. Vamos lá, guys. PicPay, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. 150 dólares. Vai virar 195 porque o cupom Profit dá 30% de bônus. Então 45 dólares na faixa. Nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Salon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, será que se eu chegar com esses 45 dólares? Bimba numa faca, ela vem. Vamos lá, 195 dólares. Chegar com dois pés no peito. Nesse jeitão aqui assim, ó. Toma. Não deu certo, não. Acabou, o bônus foi para a casa do cara. Agora eu vou tentar fazer loucura master, velho. Caralho, olha esse adesivo da nave. Será duas balas? Profit na tela. Gabriel, 21 dólares, ganhou uma Alpi. Fucking Medusa. Na caixa Invisible. Olha lá, velho. Agora o próximo Profit vai aparecer desse sticker na Violo Catovice 2015. De 500 dólares. Ah, tô panada hoje, velho. Chicker caro do caralho. 97! Por que não 99? Eu tô na fé que vai pagar, velho. Saulo, tenta Invisible. Peroqueci, peroquenou, né? 92? Sim, sim. Salabim faz a roleta parar no verdinho. Mas a roleta é verde inteira, Saulo. Ameaças e cara a nave que ele paga. Se não pagar esse adesivo, a nave não ganha mais nada nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos a nave não ganha mais nada. F-nave. F-nave. Mano, o que é um bagulho? Retorno no tempo de uma caixa de até 111 dólares. Let's go, duas balas. Duas balas, você dá uma moral do caralho sempre pra nós aí no cupom. Vou botar 250 dólares pra tudo, velho. 325 dólares. Mano, uma caixa de até 110 com retorno no Topsk. Tome. Meu Deus. Tem como ser pior que isso? Tem. Tem pra caralho aí, ó. Não. Retorno no tempo dessa daqui, então. Bom, você ganhou uma... USP Serum. Porra, caixinha bandida, né? A tomar no cupom, eu quero outra. Uuuh, legal. Ok. Não dá pra pegar ela. Estou usando o quê? Duas balas? Alpe. Ah, forte. 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 Alpe Wildfire. Mas mesmo assim, caixinha bandida do mesmo jeito, tá? Caralho, não vai dar saldo pra nós abrir mais uma. Ah, que não vai dar o quê? Mais uma. Uuuuh. Uuuuh. Aí sim. Uuuuh. Alpe Foco Selvagem veio minimal air maravilhosa. Uuuuh. Daora. Saiu bem. Saiu com 250, 300 dólares. Aí, Duas Balas. Espero que você tenha gostado muito. E nem gritou. Foi um 86, né? Dava pra ter dado aquele gritinho. Essa USP aqui é uma caatinga de feia, tá? Mas é cara. Tipo, ela tem seu valor, né? A cara do One falar que essa USP é a mais bonita do jogo, né? E a Alpe Grafite chegou aqui também. Não consigo encontrar ninguém como você quando subo montanhas e cumes. Mano, os chineses, eles são muito românticos, velho. Sempre eles colocam frases de amor. Às vezes, frases de corno manso. Mas às vezes, frases de amor. Vamos ver quanto que a gente ganhou aqui pra ele? 1.005 mais... 243 mais 576. 1.824. 325 dólares. Se a gente for considerar só o chorinho, foi muito bom. 250 virou 325. Só que antes, eu tinha feito um depósito de 150. E a gente arriscou lá no adesivo e tal. E acabou que a gente não ganhou. Estamos na porta naquele 97. Mas não ganhamos. A gente abriu a caixa pra ele. Hangar Gardens of Babylon. É os Jardins da Babilônia. Compramos o retorno no tempo. No total, a gente abriu 4 caixas da Babilônia. No final das contas, pagou o valor depositado de 250 dólares. E ainda deu um lucro. Aqui a gente foi louco e sonhador, velho. A gente começou também dando o tiro de 45 dólares nessa survival. Super válido. Espero que você tenha gostado. Duas balas, parabéns. Vou mostrar aqui as Alpes. Float 0.11. Essa Alpe é o bicho também, né, guys? Muito linda. A Alpe Graffiti, ela é da coleção Bravo. É uma das mais antigas do CS. A mais antiga é a da AK Casey Harden. Aqui também ela veio minimal air flow 0.10. Clássica. Um dos motivos dela ser muito cara também é que ela é item de contrato pra AK Fire Serpent. Ela é 10 mil reais no Pix, então ela é uns 13.500 reais valor skin. Bom, é isso, guys. Não foi um profite superante ao valor depositado, mas foi um profite decente em relação ao inscrito ter ganhado o depósito de graça. Aí eu super bem. Eu ainda consegui fazer um conteúdo abrindo 4 caixas da Babilônia que custa 617 reais cada caixa. Claro, tem aqui cupom Profit que dá 30% de bônus. Aí, tipo, essa caixa na verdade custa uns 85 dólares, porque o cupom Profit aumenta o saldo de 85 pra 110 e 110 já abre a caixa. A gente abriu 4 vezes essa caixa, uma delas com retorno no tempo e deu nisso. Ganhamos pro inscrito uma Alpe Graffiti, uma USP Soro e uma Alpe Fogo Selvagem. Então, se você quiser depositar no CSGONETE, deposite utilizando o cupom Profit e dá 30% de bônus no seu depósito. Tama! Tama! Tama!